Rinhos brincando juntinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos Um cachorrinho vê um gato na árvore Tenho de ir rápido ajudar o gatinho Quatro cachorrinhos brincando juntinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos Um cachorrinho vê um pássaro passando Então vai rapidinho encontrar voando Três cachorrinhos brincando juntinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos Um cachorrinho ouve um barulho no mar É a dona Londra me dizendo olá Dois cachorrinhos brincando juntinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos Um dos cachorrinhos vê um urso perdido Então vai ajudá-lo e tirá-lo do perigo Um cachorrinho brincando sozinho Late bem alto e balançando seu rabinho Esse cachorrinho vê latas no chão E corre pra limpar isso não pode não Muito bem! Vamos reciclar sempre, pessoal! Cinco cachorrinhos de novo juntinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos Lá tem bem alto balançando seus rabinhos O que eu vou fazer agora? Humpty Dumpty! Ai ai! Humpty Dumpty! Ah não! Nem todos os cavalos e homens do rei deixam o Humpty inteiro outra vez O que você fez, Humpty Dumpty? Está todo estrelado? Desculpe, não podemos ajudar Vamos chamar a patrulha canina pra te salvar O que eu faço isso toda hora? E quebro minha cabeça na casca do ovo O que eu vou fazer agora? Prometo não fazer isso de novo Ah não, Humpty! O que você aprontou? Pode me ajudar? Muros altos não são pra sentar Vamos ajudar o Humpty, filhotes? Matrulha, canina, prontos pra ação Contando até três, vamos lá! Um, dois, três, está de pé Mas como fico inteiro de novo? O que faz isso toda hora? E quebra a cabeça de casca de ovo O que vamos fazer agora? Oh, Humpty! Não faz isso de novo! Eu tenho uma ideia! Vamos costurar a casca! Ok! Vamos tentar! Vamos lá, filhotes! Coloque a agulha com cuidado e puxe a linha! Ui! Temos que pensar em outra coisa O que faz isso toda hora? E quebra a cabeça de casca de ovo O que vamos fazer agora? Oi, Humpty! Não faz isso de novo! Não faz isso de novo! Que tal colar a casca? Boa ideia! Vamos tentar! Vamos usar super cola E completar com curativo! Bom trabalho, filhotes! Humpty Dumpty está inteiro outra vez! Olá, filhotes! Alguém está precisando da gente! Fiquem a costos! Estamos a costos! Pode deixar comigo! Acabei de ver alguém jogando um saquinho ali na rua! Vamos, vamos, vamos agora! Sempre prontos pra ajudar! Jogar lixo é coisa séria! Coloque isso na lata agora! Desculpem! Não vou fazer isso de novo! Tudo bem! Até mais! Obrigada, carro de polícia! Prazer, filhotes! Tem uma outra coisa acontecendo logo ali! Tem um garoto que está pegando os pirulitos de uma garotinha! Vamos, vamos, vamos agora! Vamos com a sirene ligada! Chega junto então dizer! Revolva logo e não vá comer! Oh, tudo bem! Me desculpe, menininha! Não devia ter tomado seus pirulitos! Tudo bem! Se você queria um, só precisava pedir! Pode ficar! Você é muito legal! Obrigado! Estamos prontos pra mais ação! Aquele carro está vindo muito rápido! E se aproximando do sinal de pare! Vamos, vamos, vamos agora! Combater um crime na hora! Tirem já mais devagar! Para assim ninguém machucar! Desculpem, amigos! Vocês têm razão! Vou ser mais cuidadoso a partir de agora! Bem, filhotes! Esse foi um bom dia de trabalho! Obrigada por me ajudar a proteger meus amigos na cidade! Ah, foi muito legal! Não foi, filhotes? Foi sim! Adoramos ajudar! Viva! Era uma vez um sapo sapeca Aranha Joana! 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 E o fazendeiro veio reclamar O fazendeiro, o cavalo Osvaldo, o canteão, o gato Geraldo A rata Renata, a aranha Joana, a mosca Maria, o sapo Sapeca Fiquem quietos O fazendeiro se pôs a cantar E a sua mulher veio reclamar Está na hora de dormir Sou um leão e melhor que você Tenho uma grande juva e o que você tem? Sou um tigre e melhor que você Tenho grandes listas e o que você tem? Os leões são melhores que os tigres Vocês não acham? Eu curto bem alto com o meu bando Todos sempre juntos, meus amigos e eu Não é assim que os tigres fazem as coisas E fazemos melhor Ouçam bem, amiguinhos? Também posso rugir Alto e forte Mas fico bem quieto para comer logo Ha, ha, ha! Leões são os reis da floresta Sabiam disso? Posso andar muito Com o meu bando E caçamos juntos Sempre lado a lado Será que tem coisas que nós dois façamos bem? Que acham amigos? Sim, somos corajosos, inteligentes, rápidos e ferozes Por que não cantamos juntos então? Leão e Tigre Somos grandes amigos Subindo bem alto E rugindo com força Leão e Tigre Rugem juntos E com seus amigos Brincando o dia todo Tenho oito batinhas Batinhas amarelas Os meus sapatinhos preferidos Porque elas são lindas Lindas e quentinhas E me protegem da chuva Mas quando acordei de manhã E pisei no chão frio Eu levei um choque Onde estão minhas botas? Cadê minhas botinhas? Cadê minhas botinhas? Onde foi que deixei? Minhas oito botinhas Oito botinhas Vou procurar as pistas Para achar as botas Talvez estejam no armário Hum, não estão lá Redondas e brilhantes Com um lindo lacinho Pode me achar bobinha Mas não fico sem minhas botinhas Oh, não! Cadê minhas botinhas? Cadê minhas botinhas? Quem viu minhas botinhas? Minhas oito botinhas Oito botinhas Não estão no lugar Quem pode me ajudar? Oi, Dona Aranha Você quer que eu procure seus sapatinhos? Quero sim, por favor Procure no jardim E no lago também Vou tentar pensar Onde elas podem estar Oh, espera aí! Olhe para a sua porta Oh, agora eu me lembro Eu estava caminhando na chuva E minhas botinhas ficaram sujas de lama Vou limpar bem Para ficarem amarelinhas e brilhantes de novo Tenho oito botinhas Botinhas amarelas Os meus sapatinhos preferidos Vou espregar e espregar Até ficar limpinhas Tão lindas e quentinhas Vou andar o dia inteiro Oi, bebê caranguejo Por que você está tão triste? Ah, oi, bebê tubarrão Eu perdi minha carrapaça E não sei onde pode estar Ah, a gente te ajuda a encontrar Não é mesmo, pessoal? Isso aí, vamos lá! Minha carrapaça Onde estará? Oh, eu não sei Não, não sabe Minha carrapaça Onde estará? Pode encontrar Vamos encontrar Ela é pequena E é vermelha Isso aí Nela me escondo quando tenho medo Estou com frio Sem minha carrapaça Onde será que ela está? Ah, por aqui, bebê caranguejo Vamos seguir essa trilha Ah, não, é só um caracol Minha carrapaça tem de estar por aqui Então vamos procurar Minha carrapaça Onde estará? Oh, eu não sei Não, não sabe Minha carrapaça Onde estará? Pode encontrar Vamos encontrar É durra e tão lisa Ok Sem ela não vai dar Ah, não? Pra explorar o assunto O que é isso? Você está ouvindo um barulhinho? É uma água viva Bebê do barrão Opa, é biz Minha carrapaça Onde estará? Oh, eu não sei Não, não sabe Minha carrapaça Onde estará? Pode encontrar Vamos encontrar Bebê caranguejo O quê? Estão vendo uma coisa vermelha Verdade? Logo ali na areia É a minha carrapaça Oh, minha carrapaça Você achou Minha carrapaça Você achou Agora vou passear É isso aí Carra de palhaço Oh, desculpe aí Peixe palhaço Minha carrapaça Você achou Bem sou feliz Também estou Obrigado, meu amor Oi, amigos Sabe qual é a minha brincadeira favorita? Adoro nadar e jogar água com minha barbatana Vou te mostrar o que sei fazer Ah, não! Onde está minha barbatana? Cadê minha barbatana? Por onde andei? Cadê minha barbatana? Será que deixei... No banco de corais? Na minha cabeça? Perdi minha barbatana Não consigo achar Oh, bebê tubarão Onde você deixou agora? Não sei, mamãe Mas tenho que encontrar Para brincar com meus amigos Venha Vamos procurar juntos Onde usou por último Não nade muito rápido Olha as pedras Ah, é só uma meia Oh, o que é aquilo, bebê tubarão? Olha ali E aqui embaixo Ele perdeu a barbatana A barbatana do bebê tubarão Vovó tubarão Pode me ajudar também? Perdi minha barbatana E já estou preocupado Claro que sim, querido Vovó tubarão vai te ajudar Sou a vovó tubarão E eu sou muito boa Em achar coisas Vou achar sua barbatana Veja aqui Dentro dessa outra Oh, que bom Achei a barbatana A barbatana do bebê tubarão Muito obrigada Mal posso esperar Para brincar com meus amigos Oba! Um vegetal gostoso É tão delicioso Como tudo e fico forte assim Está na hora do bebê comer cenoura Hum, comer cenoura é tão gostoso Eu não quero comer cenoura Cenoura não Eca, eca Não Eca, eca Coelho gosta tanto de comer cenoura Acha cenoura uma delícia Ele gosta de cenoura? Eu também gosto Nham, nham Cenoura Nham, nham, nham Um vegetal gostoso É tão delicioso Como tudo e fico forte assim Está na hora do bebê comer brócolis Nham, nham Nham, nham Brócolis é tão gostoso Eu não quero comer brócolis Eca, eca Brócolis não Eca, eca, eca Mas Panda gosta tanto de brócolis Acha brócolis uma delícia Ah, se ele gosta de brócolis Eu também gosto Nham, nham E brócolis Um vegetal gostoso É tão delicioso Como tudo e fico forte assim Está na hora do bebê comer espinafre Nham, nham Espinafre é tão gostoso Eu não quero comer espinafre Eca Espinafre não Eca, eca, eca Mas Popeye gosta tanto de espinafre Acha espinafre uma delícia Bom, se ele gosta de espinafre Eu também gosto Nhaque, nhaque Um vegetal gostoso É tão delicioso Como tudo e fico forte assim Está na hora do bebê comer tomate Nham, nham Tomate é tão gostoso Mas eu não quero comer tomate Eca, eca Não, tomate não Eca, eca, eca Mas Urso gosta tanto de tomate Acha tomate uma delícia Se ele gosta de comer tomate Eu também gosto Nham, tomates Um vegetal gostoso É tão delicioso Como tudo e fico forte assim Bebê urso, bebê urso Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê leão, bebê leão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê macaco, bebê macaco Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê panda, bebê panda Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê coelho, bebê coelho Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Olá, se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito Clique no botão vermelho Aqui embaixo Inscreva-se Clique no botão vermelho E aí